É uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa, e nós fomos vivificados pelo Espírito Santo, o Senhor nos vivificou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas o fato de termos sido vivificados, a luta não acabou, nós temos lutas travadas diariamente contra a nossa natureza caída, contra a natureza humana, porque a natureza do homem ela busca os prazeres do mundo, elas buscam as coisas que são aqui do mundo, por isso há essa guerra travada, e nós devemos observar, ou temos em mente que estamos sendo observados por Deus, estamos sendo observados por uma grande nuvem de testemunhas que observam os frutos que como cristãos produzimos, mas também somos observados por aqueles que buscam falha, que buscam realmente nos tragar, o adversário, a Bíblia diz que ele está em derredor, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, então precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, porque nós somos observados, por isso a palavra diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta, eu sempre costumo dizer irmãos, antes do fracasso, antes da queda, antes do pecado, há todo um embaraço, e o que é embaraço? São situações que envolvem o cristão, na tentativa de tirar a sua força espiritual, de tirar o seu olhar de Cristo, para levá-lo ao fracasso, então antes de o pecado ser consumado, há todo um embaraço, que são envolvimentos com estas coisas desta vida, que vão embaraçando as pessoas, os cristãos, e tornando a caminhada difícil, se não muitas vezes, impossível de ser seguida, porque a pessoa se apega tanto às coisas deste mundo, há cristãos que se apegam tanto às coisas deste mundo, que não tem mais desejo de ir para o céu, que já não tem mais anseio pelo retorno de Cristo, pela volta de Cristo, para buscar a sua igreja, mas eu quero dizer a igreja esta noite, nada do que se pode conquistar aqui neste mundo, se equivale, se compare, se compara com a glória, que nos aguarda no céu de glória, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, não há nada que você possa conquistar aqui, que compare com a alegria, com o gozo da salvação, de entrar no céu, nos portais celestiais, cantando o hino da vitória, e ouvindo a voz do Senhor a dizer, vinde, benditos de meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, portanto precisamos trabalhar para ouvirmos esta voz ao chegarmos no céu, vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor, mas há uma nuvem de testemunho nos observando, e há todo um embaraço que cerca a vida do cristão, para trazer dificuldade na caminhada, vamos ficar atentos, a caminhada é longa, não acabou, temos muita jornada pela frente, até Cristo voltar, precisamos estar caminhando, não podemos estar parados, a carreira nos foi proposta, o alvo é olhar para Cristo, é o nosso alvo, é olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, louvado seja o nome do Senhor, às vezes as dificuldades vêm, e muitas vezes quando vem a aprovação, quando vem a tribulação, muitos dos cristãos só oferem estas dificuldades ao diabo, não é o diabo que está trazendo essa dificuldade, não, muitas vezes é Deus corrigindo a nossa trajetória, às vezes a nossa trajetória está no rumo errado, e aqui o versículo diz, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, às vezes na nossa caminhada, as dificuldades, as tribulações que a gente passa, é permissão de Deus, para Deus corrigir o nosso rumo, o nosso rumo está, a nossa direção está no rumo errado e Deus está corrigindo a trajetória da nossa caminhada, permitindo via dificuldade, Ele mesmo nos corrigindo, nos açoitando, e aí o que a palavra de Deus diz? Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos, se você aceita a correção de Deus, Deus vai nos tratar como filhos, se nós aceitarmos Ele corrigir o rumo da nossa vida, se nós simplesmente nos rebelarmos, nos revoltarmos contra Deus e decidirmos seguir o nosso próprio caminho, Deus não vai lhe pegar na marra não, a salvação é uma opção, é uma escolha que fazemos quando ouvimos a palavra de Deus e cremos no Evangelho, então se nós aceitarmos, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que é filho a quem o Pai nos corrige, se Deus deixa de nos corrigir, irmãos, olha, se Deus deixa de corrigir você quando você está errando, quando você está pecando, tenha cuidado, se preocupe, se a correção parou, se Deus parou de lhe corrigir, então Deus lhe abandonou naquele momento para você estar passando por aquela dificuldade, está permitindo você passar por aquela prensa, o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios, ele recomenda entregar o corpo a Satanás, daquele que está pecando voluntariamente, entregar o corpo a Satanás para aproveitar a alma, o que é isso? É afligir para corrigir o rumo da trajetória, então quando passamos por dificuldade, atente bem, porque é Deus corrigindo a sua trajetória, você está agindo errado, se você está agindo errado, pecando, fazendo tudo que quer, pecando voluntariamente, tendo prazer, porque uma coisa irmãos, é diferente do cristão, ele num descuido, ele tem um fracasso, ele cometeu um pecado, porque todos nós somos pecadores, a diferença é que somos remidos pelo sangue de Cristo, e há aquele pecado que às vezes ele é involuntário, é num descuido, mas há aqueles que tem prazer no pecado, ele gosta daquilo que faz, ele gosta de mentir, ele gosta de praticar as coisas erradas, se isso está acontecendo com você e você não está sendo corrigido por Deus, a trajetória, a trajetória da sua vida, o rumo da sua vida, está seguindo aí um curso normal, se preocupe, se preocupe porque quando Deus recebe por filho, ele corrige, a gente erra e Deus corrige para nos trazer para o rumo, para o trilho certo, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor, e aí se você suportar, Deus vai lhe tratar como filho, se você suportar esse momento da correção, mesmo que esteja doendo, esteja apertado, mas você suportar, Deus vai lhe tratar como filhos, eu já falei aqui para os irmãos, eu acho que falei mais de uma vez, umas pisas conversadas que tinha lá em casa, era a pior pisa que tinha no mundo, meu pai pegava, era uma lapada e uma conversa, um converseiro, olha o papai está fazendo isso porque o papai ele ama, ele dizia, ama e está me batendo, é para corrigir para você ser um cidadão, então isso serviu, corrigiu o rumo da minha vida, eu me tornei um cidadão, uma pessoa que realmente buscou formar uma família, criar uma família e ter realmente um caráter cristão, ter um nome a zelar, um nome respeitável para a glória de Deus, porquê? Porque eu suportei a correção do meu pai, como a Bíblia diz aqui nesse mesmo texto, que os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam por um pouco de tempo, enquanto conviveram conosco, mas o Senhor nos corrige durante toda a trajetória espiritual da nossa vida, toda a nossa caminhada sempre vai ter correção do Senhor, quando você erra, Deus corrige, quando você sai do prumo, Deus traz para o prumo, Deus traz para os trilhos certos, para que você não se perca, e às vezes irmãos, o mundo que é materialista, ele só realmente só vê as coisas, a pessoa só é abençoada quando tem bens materiais, não, às vezes você não tem bens materiais, às vezes você tem uma casinha humilde, às vezes nem casa você tem, você vive de aluguel, você tem dificuldade, mas você tem o nome escrito no livro da vida, você tem uma morada construída por Deus, porque Jesus Cristo disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, o prazer de Deus em nos corrigir, é para nos levar para junto deles, mas com caráter cristão renovado, com uma vida de conduta ilibada, com uma vida cristã, de piedade e de serviços ao Senhor, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor, então suporte, suporte a correção que Deus lhe trata como filho, suporte a correção que Deus vai lhe ajeitar, vai lhe deixar no prumo, então, se você já tomou gosto pelo pecado, não tem, tem preocupação quando alguém fala na vinda de Jesus, fica todo preocupado, porque sabe que a sua vida então, procura se corrigir, procura e aceitar a correção do Senhor, que Ele vai lhe tratar como filho, bendito seja o nome do Senhor, porque no versículo 9, versículo 8 diz, porque se estáis sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, veja o que acontece aí no mundo, os pais que não disciplinam os filhos, o pai que não açoita os filhos, vamos usar essa expressão, que hoje é até, o pai corre até o risco, o pai e a mãe corre até o risco de ser preso, se precisar disciplinar o filho e a Bíblia recomenda disciplinar com vara, e aqui não é espancar esse disciplinar com vara, é disciplinar para que o filho torne realmente, tome conhecimento e torne-se um cidadão, uma cidadã de bem, então, quando o pai não bate, quando o pai não corrige, vamos usar a expressão não corrige, a polícia bate lá fora, os malfeitores espancam, e é totalmente diferente de quando o pai disciplina, quando a mãe disciplina, quando o pai corrige, quando a mãe corrige, é totalmente diferente, então se estáis sem disciplina, sem correção, então sois bastardos e não filhos, agora quando aceitamos a correção do Senhor, e é interessante irmãos, esse aceitar a correção do Senhor, é você ter realmente uma mente sensível, de quando está passando por tribulação, por aquele aperto, aquela prensa de Deus, é você dizer, eu sei Senhor que é por causa dos meus pecados, eu sei que é por causa dos meus erros, mas me ajuda Senhor, nas minhas fraquezas, me ajuda Senhor amado, que eu consiga vencer as fraquezas humanas, que eu consiga vencer essa natureza terrena, e para isso é necessário esforço, para vencer a natureza terrena, é preciso esforço, é oração, é jejum, é buscar a Deus, é estar atento a voz de Deus, é ouvir a palavra de Deus nos cultos de doutrina, é ouvir a palavra de Deus na escola bíblica dominical, e ter uma mente realmente sensível, um coração sensível a voz de Deus, bendito seja o nome do Senhor, vou saltar aqui para o versículo 18, para o versículo 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, ou se contaminem, então nós devemos buscar a paz com todos, evidentemente que nem sempre nós vamos conseguir, porque vai ter situações que as pessoas não querem paz conosco, mas o nosso dever como cristão é buscar viver em paz com todos os homens, buscar a paz com todos e a santificação, a paz é para o nosso estado de espírito realmente, viver em paz é a melhor coisa que tem, mas infelizmente tem muitos que se intitulam cristãos que dentro do próprio lar vivem em guerra, em guerra com o esposo, em guerra com a esposa, com os filhos, e nós devemos buscar a paz com todos, é muito melhor perder a razão do que perder a salvação, às vezes mesmo você achando que está certo, mas é melhor para evitar um conflito, um confronto, é melhor você aceitar naquele momento para viver em paz, você procurar realmente se desviar da contenda, para viver em paz com Deus, viver em paz com seu semelhante, e a santificação deve ser buscada, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus, precisa estar com a sua vida santificada, sem a santificação, ninguém chegará à presença de Deus, é tanto irmãos, que quando Moisés sobe ao monte, para buscar as tábuas da lei, ele passou lá 40 dias e 40 noites lá, na presença de Deus, e quando ele voltou, o seu rosto resplandecia, refletindo a glória de Deus, refletindo a santidade de Deus, e o povo quando Moisés subiu, quando Moisés estava subindo ao monte, eles pediram, não, que você mesmo fale com Deus, porque o monte tremia, o monte fumegava, e foi necessário impor limites, porque os homens não estavam em santidade, e não poderiam contemplar a face do Senhor, não poderiam se aproximar da presença do Senhor, então sem a santificação, ninguém poderá chegar à presença de Deus, porque Deus é santo, e Ele exige que nós também vivamos em santidade, em toda a nossa maneira de viver, quantos podem dizer amém? Deus nos abençoe, amados, Deus nos guarde em seu amor, em sua misericórdia, nós vamos ouvir a irmã Ildia Machado louvar a Deus com um hino, a pedido, e depois nós estaremos preparando a ceia do Senhor, ou celebrando a ceia do Senhor, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor, continue orando a Deus, para que Deus esteja falando aos nossos corações, após esse louvor, na celebração da ceia, quem pode tomar a ceia do Senhor, todos os que são membros, e estão em comunhão, ah, mas eu não sou da Assembleia de Deus, mas foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, e está em comunhão com Deus, pode, pode cear em nome de Jesus, porque a Bíblia recomenda que o homem deve examinar a si mesmo, é você quem sabe como está, irmão Wesley, vem aqui, irmão Wesley, pedir